Eu sou você, sua esposa, e o pai que eu te perdoçando. Ô tio, eu quero abrir o romantismo, tio. Tio, vem pro meu rio, o tio vai... Eu quero abrir o romantismo, eu quero abrir o romantismo hoje. Ué, a gente tá de olho, hein? Daí, na, daí, 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 do tio. Amém? O casal, o casal, o casal, o casal, o casal, o casal. Solta aí. Você, sua esposa é da velha, né? Você, sua madeira. Deus, me fez realiza. O sonho é de encontrar. Você, seu irmão. Seguindo pelo meu lado, valerá a pena ver. E te desejar. Você, seu irmão. Você, seu irmão. Você, seu irmão. Você, seu irmão. O nosso amor, valerá a pena ver. Eu, seu irmão. Você, seu irmão. Seguindo pelo meu lado, valerá a pena ver. Seguindo pelo meu lado, valerá a pena ver. Eu vou te desejar E quero te ajudar Eu vou te desejar Não achas tão bom E venha a mim Você Eu vou te desejar Nós somos a paz e as mãos de Deus Pai, que você é seu, Senhor Somos a equipe de Jesus Que podemos ser com Deus Eu vou te desejar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL